A falta de baixa em documento de veículo quitado não garante dano moral. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. No Rio Grande do Sul, uma mulher financiou um veículo pelo banco. Em 2009, foi homologado acordo de negociação para quitação do bem. Porém, três anos depois, a mulher percebeu que o carro ainda estava alienado. Um recurso chegou aqui no Superior Tribunal de Justiça pedindo indenização por dano moral. A autora da ação alegou que o banco descumpriu com o acordo e não deu baixa no gravame do veículo. Ao analisar o caso, o ministro relator Antônio Carlos Ferreira afirmou que somente caberia indenização por danos morais se, além do descumprimento do contrato, fosse demonstrada circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade, o que não pode ser confundido com o mero de sabor. E como as partes somente perceberam o descumprimento do acordo depois de anos, não foi caracterizada, assim, efetiva violação da dignidade da autora. Você não pode dar dano moral para casos que são casos de descumprimento de contrato. O dano moral tem que ser dado, tem que ser alto, tem que ser justo, quando a pessoa sofre, quando há um sofrimento daquela pessoa em razão da atitude de outra. E nesse caso não foi o que aconteceu. Os ministros da quarta turma acompanharam o voto do relator e afastaram a possibilidade de indenização por dano moral.